Dois elementos em uma moto, estavam cometendo assaltos, a polícia veio atrás. Preste atenção, solta o vídeo, o cidadão tá saindo aí da porta de casa, e aí ó, o cachorrozinho correu, pra quem tá ouvindo pela rádio, estamos detalhando o vídeo. O cara percebeu a polícia vindo muito rápido na viatura, ó, saiu logo correndo. Sai do meio que ali vem bicho, ó, preste atenção nas imagens. Olha a moto aí, ó, perdeu o controle, ó, o cara, ó, pum, por pouco não atropelou uma criança. Ali a viatura da polícia, dois elementos presos, isso aí na capital São Luís, olha aí, ó, a pancada. Os dois elementos foram presos, caíram da moto, assaltando, rapaz, ó. E na perseguição se desequilibraram, saíram da rua e entraram de cara nesse muro aí. Esse vídeo, gente, viralizou nessas últimas horas, nas redes sociais, dessa perseguição da polícia na capital São Luís.